Olá meus amores, olha eu aqui de volta, eu vim trazer a segunda parte do catálogo da Hiroshima da nova revista 7 e 8 e aí uma seguidora me pediu para me gravar a parte da moda infantil então eu estou aqui com a revista, então bora folhear essa parte eu pulei, entendeu meninas, por isso que ela pediu, então vamos lá aqui esse vestidinho, esse aqui é novo, esse aqui é novo, esse aqui não é novo, mas mudou a estampa, está diferente ele é em malha devorê, ele é do 4 a 8 anos, 48, 90 e 10 a 12 anos, 54, 90 minha irmã já mandou marcar um desse para a filha dela, porque ela pediu um de mãe então a minha irmã, ela mandou pedir da fase adulta, modelo adulto, esse aqui é o modelo infantil, mãe e filho, aqui esse vestido ele é em piquê, piquê, tá, esse vestido aqui ele não é novo, mas quero mostrar para vocês que ele é muito bonito, ele é em cotton e malha neoprene, é muito bom esse vestido aqui, a malha é super boa, eu quero mostrar para vocês os novos, né, aqui é um dos novos, tá, ele é em elanca e gc acetinado creio que gc acetinado seja essa parte e para cá elanca e aqui essas bordinhas em gc acetinado mas ele é lindo, lindo mesmo, tá, esse aqui também é novo, ele é duas peças, aqui tem um casaquinho, ele é em poliflex, tá, eu tenho o pano dele naquela saia e é maravilhoso esse pano muito bonito mesmo e esse pano ele estica, esse vestidinho ele é novo, ele é todo em piquê deve ser lindo mesmo, esse também é novo, de bolinha, né gente, que está sempre em alta, ele é novo esse aqui é meia malha, tá, ele é muito bonito, ele está de 33,90 esse aqui é malha de algodão esse aqui é a minha irmã, se apaixonou por ele, ele não é novo, mas ela está querendo então a mãe vai mandar pedir para ela, tá esse aqui é da revista passada esse é novo, vestido em malha de algodão e tule muito bonito, o tule dele é aqui em cima vamos lá, vamos para o novo esse é novo, ele é em malha de algodão ele é novo, ele é engessei aqui em cima e para cá ele é malha listrada com forro, tá, o forro dele é de elanca mas é malha listrada, ó é chique esse vestido as costas dele peraí muito bonito esse aqui eu não achei bonito, gente, sério, o pano é lindo, mas eu não gostei desse recorte bem aqui em cima, ó poderia, se fosse aqui, mais aqui embaixo ia ficar lindo com uma faixa grossa ele é novo, ele é todo rendado o forro dele é em elanca esse não é novo esse é novo esse vestido aqui é muito bonito ele está R$35,90 a elanca dele é aqui, ó aqui do ladinho aqui é a renda esse vestido aqui também ele é elanca aqui dentro que ele é renda então, gente, aqui na costa dele, ó ele é rendadinho, tá e o peitoral dele também é lindo esse vestido muito bonito mesmo aqui são esse aqui que é novo e esse aqui também é novo e esse aqui é novo todos os dois aqui é novo R$26,90 camisola em malha de algodão isso aqui é camisola, gente, ó macaquinho, tá? em malha de algodão é, voltei eu fui ali rapidinho e já estou aqui de novo olha só como eu falei esse aqui é novo e esse aqui também e esse esse aqui ele não é novo, gente mas não sei estou achando estranho não vi ele na outra revista passou despercebido aqui ele é cotton aqui ele é moletom felpado pedra sintética fica bem aqui no meio tem uma pedra aqui é repetido tá vieram todos repetidos eu pensei que havia algum novo que eu ia mandar pedir pro meu filho ele tem essa eu não sei se eu peço essa eu vou pensar tá mas eu queria que tivesse vindo um novo aqui da parte de bebê ele tem esse e já tem esse novo veio esse muito bonito ele é todo em algodão novo veio esse esse lindo que eu vou mandar pedir pra ele porque eu amei cor clara eu amo cor clara e gente só veio de novo só esse mesmo pelo que eu estou vendo é e esse aqui que é novo mas eu gostei desse e desse minha mãe disse menina compra uma estanca mais bonita mas não sei gosto é gosto mas esse aqui tá bonito esse aqui gente é o maior arraso muito bonitinho vou mandar pedir pra ele maravilha aqui é da parte das meninas tá de novo aqui veio este vestido ele é tudo em meia malha de novo deste lado foi só esse vestido gente que veio de novo misericórdia bora ver pra cá que linda olha a conjuntura em cotton gente vocês que tem bebê menina e pedem ele é tudo em cotton e é muito bom ele tá de 30 e 90 esse aqui é novo olha malha flamê e malha de algodão muito lindinho novo gostei gente acabou obrigada deem like se inscreva no meu canal beijo até o próximo e aí e aí e aí Obrigado.